Um homem tentou beijar uma adolescente à força num terminal de ônibus e acabou preso. Olha o que aconteceu aí. Estava, inclusive, com a faca. Isso, vou conversar aqui com o capitão Alexandre Torres, que vai trazer a informação pra gente a respeito dessa ocorrência. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que nos assistem. Ele estava usando essa faca na hora da abordagem? Sim. A viatura do batalhão de terminal, estava no terminal Veracruz. Nós temos um posicionamento contínuo nos terminais. E, nesse momento, essa viatura do terminal foi abordada por um indivíduo. Um indivíduo que falou que uma menina, que tinha cerca de 14, 15 anos, teria sido vítima de uma importunação sexual. Nesse momento, a viatura realizou o patrulhamento, foi atrás, dentro do terminal, das pessoas que poderiam ser suspeitas daquele crime e conseguiram abordar o indivíduo. Um indivíduo de 38 anos, que estava com as características e foi identificado pela menina, que é a vítima de 15 anos. Ele estava com uma faca na cintura. No ato da abordagem, foi constatado. Ele tem algumas passagens, né? Dentre elas, a que mais chamou a atenção é de homicídio contra a Amásia dele. E esse crime aconteceu em 2011. Ele está no regime semiaberto e estava andando pelo terminal de ônibus. E se aproveitou da situação e tentou coagir essa menina de apenas 15 anos à lacívia dele, né? Às vontades sexuais dele. Ele, nesse momento, ele não foi preso. Mas ele foi preso posteriormente e acabou confessando o crime, né? É uma situação bem complexa. O pai da menina foi chamado e ele foi preso em flagrante de delito na central de flagrantes. Agora, ele conhecia a menina ou não, Capitão? Não conhecia, não conhecia. Ele utilizou ali do porte físico, que ele é um rapaz mediano, e tentou coagir ela de alguma forma dentro do terminal. E a menina, sozinha, não tinha que ninguém maior de idade, né? Mostrou um certo desconforto, o que foi visualizado para alguns populares. Graças a Deus, nesse momento, ela conseguiu desvencilhar dele. Ele poderia ter pego essa menina, ter conduzido ela para outros lugares, né? E teria sido muito pior. Mas, por outro lado, nós temos que ver a situação que deu tudo certo. Ele não conseguiu sair do terminal, a viatura chegou a tempo e conseguiu abordá-lo e prendê-lo em flagrante de delito. E nós temos o lado também do perigo iminente de linchamento, porque é um crime imoral. E muitas vezes, como os terminais costumam estar muito cheios, né? E essa situação causa uma certa revolta, muitos populares poderiam ter ofendido a integridade física desse autor desse crime também. Olha aí, gente. Então, está na cadeia esse aí. Que bom que as pessoas perceberam e ajudaram essa menina a acionar a polícia, né? Capitão Alexandre Torres, muito obrigado aqui pela participação. Parabéns pelo trabalho aí de vocês. Eu que agradeço. O Batalhão de Terminal está à disposição 24 horas por dia. Qualquer plataforma, em qualquer horário, nós estamos prontos para atender o cidadão de bem. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, viu?